Olá, amigos e amigas corruceiros, de volta ao nosso projeto Afro Intinerante. A dica vai sobre estágios da despesa, especificamente sobre empenho. Bom, empenho é uma ação estatal, é o primeiro estágio da execução orçamentária e é por ele que o Estado se compromete em relação ao credor de que tem respaldo orçamentário para pagar as despesas no decorrer da sua execução. Bom, no seu cotidiano, como seria uma execução do empenho? Bom, imagina você chegar a um restaurante, bom, com o seu cartão de crédito e antes de pedir a sua comida, antes de pedir a sua bebida, você passa o cartão de crédito neste restaurante comprometendo aquele valor creditício, né, da sua fatura para a respectiva despesa. Por exemplo, você sabe que vai consumir R$100 no restaurante, em comida e bebida. Então você passa R$100 no cartão de crédito. A partir do momento que o cartão de crédito for faturado, você vai se comprometer com o restaurante de que tal despesa tem respaldo orçamentário. Então, ao chegar a um restaurante, antes de pedir a comida, antes de pedir a bebida, você passa o cartão de crédito e esse crédito regulamentado pelo banco é comprometido, ou seja, ele é resguardado para você e para o restaurante. Ou seja, você tem um respaldo orçamentário e o restaurante tem uma garantia de que esse valor tem uma dotação orçamentária para tal. Lembrando sempre que, ao executar a despesa, no nosso caso, ao consumir no restaurante, você pagará após esse consumo, ou seja, o crédito será então respaldado por meio do pagamento. Tudo bem, pessoal? Essa foi a nossa dica. Bons estudos a todos e até mais!